Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de ex-secretário de Saúde acusado de desviar dinheiro do enfrentamento da pandemia. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido em que o ex-secretário de Saúde do município de Penápolis, em São Paulo, o Wilson Carlos Brás, buscava a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido ao ex-vereador de Birigui, também no estado de São Paulo, José Roberto Merino Garcia. Os dois políticos foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo porque fariam parte de suposto grupo criminoso acusado de se utilizar de organizações sociais sem fins lucrativos para firmar contratos superfaturados na área de saúde em vários municípios e estados entre os anos de 2018 e 2020, recebendo em torno de R$ 2 bilhões em repasses de verbas públicas. No STJ, a defesa de Wilson Carlos Brás pediu a extensão da decisão de soltura, alegando que a situação do ex-secretário municipal é semelhante ao caso do ex-vereador. Argumentou ainda que Wilson Carlos Brás não possui mais qualquer vínculo com a vida pública desde outubro de 2020, quando se exonerou a pedido do cargo de secretário. Na decisão, o ministro Humberto Martins afirmou que há elementos indicando que Wilson Carlos Brás desempenhava importante papel na atuação do suposto grupo criminoso. Segundo o MP paulista, o ex-secretário municipal de saúde é apontado como sócio oculto de uma das empresas que teriam sido beneficiadas pelo esquema. Em razão das condições pessoais e da relevante posição do réu na estrutura criminosa, o ministro Humberto Martins concluiu ser incabível no caso a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal para a extensão dos efeitos da decisão concedida ao Correio através de liminar apreciada em habeas corpus distribuído no plantão judiciário. A decisão é válida até a sexta turma apreciar o mérito do HC, cujo relator é o ministro Nefe Cordeiro.